Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito com Fabiano, uma cápsula no tempo Fala pessoal, tudo beleza? Tudo certinho? Sob controle? Espero que sim! Fabiano de novo com vocês, trazendo não só oportunidades, mas também trazendo um pouquinho da história Aqui é o canal Ônibus em Trânsito, se ainda não é inscrito, inscreva-se Fique ligado, aqui tem praticamente de tudo no mundo dos ônibus Você já ouviu falar na fabricante de carrocerias Vieira? É, na verdade a razão social é carrocerias Vieira, comércio e indústria A empresa faliu no ano de 1973, porém iniciou suas atividades no ano de 1968 Com modelos para uso rodoviário urbano e micro-ônibus Alguns dos modelos produzidos pela Vieira O modelo convencional rodoviário, o modelo alfacinha O modelo urbano convencional, a carroceria urbana, já com nome de metropolitana O micro-ônibus urbano e também o micro-lotação convencional e o ônibus urbano Turbocar, isso mesmo, turbocar Melhor dizendo, aqui temos um prospecto de época Melhor, um flyer de época Com algumas descrições aí do modelo de micro-ônibus Aqui nós temos o bambino Já podemos observar que, inclusive, já está este prospecto Trata-se do momento em que houve a fusão da carroceria Vieira Com a carroceria metropolitana Empresa também do Rio de Janeiro A metropolitana, pessoal, foi uma carroceria É uma indústria de carrocerias Fundada no ano de 1948 Ou seja, muito antes da carroceria Vieira E, mais na frente, foi a precursora na utilização de duro-alumínio Nos seus ônibus Ou seja, a empresa que iniciou a fabricação de carrocerias Com revestimento externo em alumínio Fundada por alemães Houveram desavenças aí na sociedade E o Weinsmann acabou deixando a empresa Posteriormente criando a que conhecemos como Ciferal A Ciferal Rio, né, pessoal? Então, houve aí um momento de desavença As duas empresas acabaram concorrendo entre si A metropolitana e a Ciferal E no ano de 1960 acabou fazendo com que Entrasse em processo de falência Entre 68 e 71 A metropolitana investiu em um parque industrial Adquirindo outras duas encarroçadoras na época A Sermava E a que estamos trazendo aqui A Vieira É um pouquinho de história E lá no... Em meados do ano de 1976 Todas essas encarroçadoras acabaram sendo absorvidas pela companhia Caio Um pouco da história pra vocês E vamos apresentar uma raridade indescritível E depois desse breve resumo das atividades da carrocerias Vieira A gente tem aqui duas Por incrível que possa parecer Duas unidades incríveis e... Únicas, creio eu Se alguém tiver notícia de um veículo dessa característica Ou ambos Enfim, me avise que eu, na verdade, eu nem tinha ouvido falar nesses modelos Na encarroçadora sim, mas nesses modelos Aqui a gente já claramente observa que é um carro todinho restaurado, né Nós temos aqui um Bambino O ano dele é 1958 Alumínio todinho polido Ele já tá com a mecânica do Mercedes 1113 Ou seja, o motor 352 O Bambino, ele originalmente seria um micro-ônibus interurbano Ou seja, com bancada sistema rodoviário Aí é uma raridade Inconcebível e indescritível, né Isso aí é pra quem gosta O interior todinho restaurado As poltronas, pessoal Que dá a entender aí que a bancada dele é Não vou dizer original Mas a base dela É a base dela original, né O revestimento, obviamente, deve ter sido todo restaurado Bem como os detalhes Aí a gente viu na foto anterior O detalhe do assoalho E esse espelho retrovisor No meu ver, é o que tá um pouco fora de contexto Na medida em que a gente tá tratando aqui De um veículo muito antigo E um veículo muito raro Painelzinho do Mercedes Também volantinho de época Que bancada bonito O interior realmente é muito bonito Esse porta-pacote certamente é original Que carro bacana, hein, pessoal É pra quem realmente procura uma raridade como essa, né Me enviaram esse anúncio aí via No e-mail Um link E tem, inclusive, aqui o contato do proprietário Mas se alguém tiver interesse A gente passa pra vocês aí, né Aí a gente observa realmente uma raridade Raridade Alavancão Tranquilo, antigo Sistema sovaqueiro Que o pessoal diz, né E aquele freio estacionário de catraca Isso aí eu vou falar pra ti 250 mil reais O que vocês me dizem? Ele está aí na região da Grande São Paulo Enfim, rapaz Raridade mesmo É um Vieira Bambino E agora nós partimos aí Um design Se é que é possível Tratar dessa forma, né Conseguiu aí Ser mais esquisito ainda do que o outro Esse aí o modelo dele é o Novo Rio É uma foto antiga Que a gente localizou aqui E vocês vão ver na sequência Como que se encontra hoje Essa unidade Mas também muito raro Não sei se é a frente original Mas é o que temos pra hoje, né O ano desse carro aí, pessoal Ele é 1972 Ano em modelo 1972 Que design bem estranho, viu O que vocês me dizem desse tipo de desenho, rapaz O cara estava inspirado, né Chassis é o Mercedes-Benz 608D Mas é incrivelmente uma raridade, viu Parece que os vidros são escurecidos E talha a frente parece com a traseira A traseira parece com a frente Olha que ele está indo Parece que está voltando Não tem nada aí dentro, né Como se pode ver Dá uma olhadinha naquele painel traseiro ali, rapaz É pra restaurar, né Tá aí Aquele volante ali Fechou o contexto de Totalmente fora aí do Do que deveria ter Mas enfim Tá aí a gosto do cliente O melhor ônibus que existe é o seu Esse carro aqui, rapaz Ele está na região de Gama No Distrito Federal Não tem o contato do Leonardo Mas se alguém tiver A título de curiosidade A gente apresenta esses dois exemplares pra vocês Trazendo um pouquinho De uma história bem antiga De modelos que são Sem dúvida Um pouco da história do Brasil Do início aí Que empresários alemães, né Começaram a fabricar Carrocerias de duro alumínio Em nosso país Fechou, senhores? Comentem Compartilhem E não esqueçam Inscreva-se no nosso canal Forte abraço a todos E sucesso sempre!